Chegar no sucesso não é difícil, mas se manter nele trabalhoso. Sete exercícios para se manter piedosamente no sucesso. Primeiro, humildade. Reconhecer a Deus em tudo, ou seja, glorificá-lo. A Bíblia diz, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Segundo, sensibilidade à correção. O principal segredo da vida é sermos sensíveis à correção, discernir as provas de Deus. Uma suposta falha ou crise real na sua liderança pode ser mais do que isso. Pode ser Deus conhecendo ou revelando o que está encoberto na sua vida. Diante de uma correção, reconheça, reconsidere, reposicione, se reinvente. Seja rápido em arrepender, mudar. Entenda, uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não comete erros. Todos cometemos erros. Uma pessoa irrepreensível é simplesmente uma pessoa que sabe reconhecer os seus erros, retratar, consertar. A base da integridade é a humildade. Terceiro, uma vida pastoreada por princípios. É muito bom promessas, o exercício dos dons, desempenho ministerial, sucesso profissional, mas no final de tudo a nossa vida depende de como nos relacionamos com os princípios de Deus. Deuteronômio 42,7 diz, Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra. Veja bem, não quebramos os princípios. Eles nos quebram. Eles são eternos, universais, indestrutíveis. Quarto, estilo de vida de gratidão. Estar sempre pronto a enfrentar situações desconfortáveis, difíceis, sem duvidar da justiça de Deus. O milagre do exercício da gratidão é que ela transforma o pouco em suficiente. Como Paulo diz, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quinta coisa, não perca a simplicidade ao desfrutar dos privilégios. Você pode dirigir um carro caro, ocupar uma posição de destaque, assentar-se com príncipes e continuar a ser a mesma pessoa que você sempre foi. Quando for exaltado, não se exalte. Não seja a sua boca que te louve. Sexto, jamais perca a compaixão. Convergir competência e compaixão é exercer uma espiritualidade eficiente. Só assim podemos nos manter no sacerdócio real. A compaixão nos conecta com o coração de Deus e com a sua intervenção sobrenatural. E por último, sétimo, subjugar o amor ao dinheiro. Enxergar o dinheiro como ele de fato é, apenas como dinheiro. Um recurso a ser bem administrado e bem usado. O famoso dilema entre valor e preço. Tem coisa que tem valor, mas não tem preço. Tem coisa que tem preço, mas não tem valor. Devemos amar o que tem valor e não o que tem preço. A Bíblia adverte o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Use o dinheiro, ame as pessoas, não o inverso. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os seus fundamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. Deus te abençoe.